Homem é assassinado no Morro da Oficina em Petrópolis. Ainda na Cidade Imperial, incêndio destrói vegetação na posse. Pesque e leve é reaberto em Casimiro de Abreu. Em Petrópolis, a abertura do Agosto Verde Solidário, um movimento que vai oferecer à população esporte, lazer, cultura e principalmente incentivar a solidariedade. Em Rio das Ostras, ações marcam presença na Semana da Amamentação. Hoje é dia de conferir os eventos que vão agitar o final de semana. No interior do Estado, sexta-feira, 4 de agosto, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo nessa sexta-feira. O final de semana vai começando e a gente deixando você muito bem informado com os assuntos do Estado e do interior fluminense. Infelizmente, nosso primeiro assunto é relacionado à violência. Um homem foi assassinado ontem à noite em Petrópolis. O crime aconteceu no Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra. Os tiros foram ouvidos pela vizinhança. Hoje, pela manhã, a nossa equipe de reportagens esteve no local. Veja só. Luiz Eduardo Barbosa Afonso, de 24 anos, foi executado a tiros nesta escadaria. O crime foi ontem à noite, no bairro Alto da Serra. Segundo a polícia, ele era usuário de drogas e tinha passagem por tráfico e furto. Luiz Eduardo era morador desta servidão do Morro dos Ferroviários. Abalados, familiares preferiram não dar entrevista. Eles apenas me disseram que o crime aconteceu por volta de 8 horas da noite e que o corpo só foi removido na madrugada. Os tiros foram ouvidos por vizinhos, que estão assustados. Ninguém quis falar sobre o caso. Até o momento, a polícia não sabe quem foi o atirador. O crime está sendo investigado por policiais civis da Delegacia do Retiro. Bem, não sei qual linha de investigação a polícia está seguindo, mas tudo indica que foi uma execução. Está aí o nível de violência em cidades do interior do Rio, que eu venho batendo nessa tecla todos os dias. E olha, continuamos em Petrópolis. É que uma menina de 13 anos foi vítima de violência sexual no ano de 2012 na cidade. A gente deu esse caso aqui no jornal. Os acusados de terem cometido o crime bárbaro são os próprios pais da adolescente e eles finalmente foram presos ontem. Quem tem os detalhes, as informações para a gente é o Carlos Miranda. Já está com a gente, já está com a gente. Direto da Serra. Boa noite, Carlos. Por que eles só foram detidos agora? Boa noite, senhor Lutiel. Boa noite a todos. Eles estavam respondendo o processo em liberdade, mas foram condenados a nove anos de prisão em regime fechado. O mandato de prisão expedido pela Justiça foi cumprido ontem. A mulher foi presa no bairro Capela e o homem abordado e preso no bairro Alto da Serra. De acordo com a polícia, a mulher foi cúmplice do crime porque tinha conhecimento de que o marido de 52 anos abusava da filha, que na época era menor. O casal tem mais de dois filhos e se separou em 2014. Os dois presos foram levados para um presídio da capital hoje pela manhã. Salute, Lutiel. Não tem como acreditar numa justiça dessas. 2012 esse crime foi cometido. Cinco anos depois disso é que vão prender os acusados. E eu quero saber quanto tempo eles vão ficar na cadeia. Porque no Brasil é assim. Você comete um crime, daqui a seis meses, um ano no máximo, tem habeas corpus, tem tudo, você sai. Vamos para o norte do Estado agora. A Justiça Federal de Macaé suspendeu o aumento das alíquotas do PIS e COFINS sobre os combustíveis, hein? Essa decisão suspende o decreto publicado há duas semanas. Vamos entender melhor. Veja só. A decisão foi publicada na tarde de ontem e é válida para todo o território nacional. E suspende os efeitos do decreto publicado no dia 20 de julho, que aumentou cerca de 41 centavos o preço do combustível. A decisão ocorreu após uma ação popular movida pelo advogado Décio Machado de Borba Neto, morador de Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. O documento questiona o aumento do decreto sem o prazo de 90 dias para o início da vigência de novas alíquotas. Pedido deferido foi em tutela de urgência. Ainda cabe recurso da União. É saber se isso vai impactar na hora de pagar o valor do combustível. E o incêndio em vegetação no bairro Nossa Senhora de Fátima, no distrito da Poça, em Petrópolis, região serrana do Rio, causou grande estrago. Após 24 horas de combate às chamas, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio. Olha, por volta das 4 horas da madrugada de hoje, mais detalhes com Tassiana Ferrande. Pode rodar. O fogo começou na localidade conhecida como Morro do Querozene, na Poça, por volta das 10 horas da noite de quarta-feira. E se alastrou pela região do Brejal, área rural do município, devastando mais de 5 hectares de mata. Pelo menos 15 agentes do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate ao incêndio. Moradores do Brejal ficaram apreensivos com a proximidade das chamas em algumas residências. As causas do incêndio, que acabou por volta das 4 horas da madrugada desta sexta-feira, ainda estão sendo investigadas. Mas existe a possibilidade de ter sido criminoso. Olha, a gente não está tendo um inverno muito seco, mas está aí. Basta uma pequena estiagem para acontecerem incêndios em vegetação. Eu vou te contar uma coisa. O cara que põe fogo na mata não deve ter cérebro. Não deve. Uma parada bem rápida para tomar uma água. Mas eu volto já com outras informações para você. E atenção agora, alerta sobre o tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um comunicado de alerta sobre a previsão de ventos fortes na região dos lagos, no norte fluminense e também na região serrana. De acordo com o Instituto, as rajadas de vento podem variar de 61 a 99 km por hora. O alerta vale até a meia-noite de hoje. E a Capitania dos Portos de Arraial do Cabo proibiu a saída de passeios de barcos de Arraial, Búzios e Cabo Frio hoje pela manhã. Segundo a Capitania, os ventos fortes que atingem a região dos lagos podem deixar o mar muito agitado. A Capitania informou ainda que vai verificar a velocidade dos ventos amanhã para então poder pensar se libera ou não os passeios nesse final de semana. E você aí de casa gosta de pescar? É o seguinte, muito bom a boa pescaria, né? Então, olha que bacana, vai ser reaberto amanhã em Casimiro de Abreu o Pesque Leve. Já conhecido lá na região, a gente vai saber mais detalhes agora com o Pablo Lemos. Veja só. O Pesque Leve será aberto à população a partir deste sábado, no sítio Agricolana de Casimiro de Abreu e no bairro Palmital, em Rio das Ostras. Cada pessoa poderá pescar três peixes por dia. A proposta do evento é proporcionar lazer à população e, claro, uma ótima opção de alimento. Quinze tanques são utilizados para o tratamento dos peixes. Dois deles serão destinados para a pesca. O Pesque Leve será aberto todos os finais de semana, das sete da manhã à uma da tarde. Muito bom para quem gosta, pescaria, está aí uma boa pedida para o final de semana. E eu subi a serra com a equipe do Esporte Mágico. Fomos a Teresópolis, a região serrana do Rio, onde tem um parque super bacana. E por lá, eu e a Moniquinha Chagas aprontamos todas. Vamos conferir essa reportagem para você que não teve oportunidade de assistir no Esporte Mágico. Veja só. Já que a gente subiu a serra, é claro que a gente quer chamar uma pessoa que conhece muito bem essa região. E aí, Moniquinha? Salute é o Filô. Ele que é o apresentador do SBT Cidade. Já conhece aqui? Já. Esse espaço é maravilhoso, né? Hoje eu vou ter oportunidade de conhecer mais ainda e queimar um pouquinho de calorias, hein? Eu quero ver os desafios. Olha, eu estou um pouquinho gordinho, acho que eu vou perder uns quilinhos aí hoje, hein? Será? Acho que sim, estou precisando. Vamos lá, Salute. Claro, agora. Partiu. O tema do parque magique é o estilo medieval. Seguimos direto para a cama elástica. Só aqui são 13. Estou realizando um sonho de criança aqui agora, revivendo a minha imagem. Pelas! Pulamos de tudo quanto é jeito. Tentamos fazer algumas cestas. Bom, definitivamente, basquete não é meu forte. Já o meu amigo, não é que ele leva jeito para a coisa? Saímos exaustos. Ah! Morro. Suados. Mas o pique não tinha acabado. Partimos para a escalada. Resolvemos fazer uma aposta para ver quem iria chegar primeiro até o topo da parede, que tem 8 metros de altura. 3, 2, 1, vai. Quando estava quase no meio do caminho... Não, Salu, não desiste, não! Ele saiu, mas eu decidi ir até o fim. Não acredito. Você não... Eu sou de esporte, né? Nesse brinquedo, fomos um desastre, até tentamos, mas a coordenação era fundamental. E essa... Essa aí passou bem longe da gente. O lugar é ótimo para voltar a ser criança. Ela não vai lá. Ela não vai lá. Ela não vai lá. Pagar mico. Ai, eu não vou lá. E curtir com toda a família. As filhas de Jennifer e Leandro já sabiam quais brinquedos queriam ir novamente. Carrinho de bate-bate. Escalar. É o único parque da América Latina totalmente coberto. Nós temos uma tarifa especial para eles. R$ 66,00. Você pode vir aqui por pessoa. Você pode passar o dia brincando aqui no Parque Magique. Para finalizar o dia, a gente veio para a Roda Gigante Salu, aqui a sua praia. Caramba, eu estou morrendo de medo dessa altura toda. Foi esse um dia de muitas atividades esportivas, de queimar caloria e desafios, né? Maniquinha venceu todos. Ah, não tem graça. Por favor. Ela já está craque, né? Vou te chamar mais para o Esporte Mágico. É, isso aí. Valeu. Muito bom. Haja disposição, né? Quebrando ali aqueles paradigmas de que é apresentador, de telejornal, tem que ser todo sério. Sério aqui, né? Mas na hora de brincar, a gente brinca. E a Semana Mundial da Amamentação é comemorada de 1º a 7 de agosto em mais de 100 países. Durante toda a semana, várias ações de conscientização estão sendo realizadas. O repórter Pablo acompanhou uma delas em Rio das Ostras e vai mostrar agora para a gente. Pode rodar. Estas são Eloá e Lara, as princesinhas da Laís. Mamãe de primeira viagem, ela aprendeu que amamentar hoje é pensar no futuro das filhas. Aqui eu aprendi muito. Não vai dar doce nem tão cedo para a criança. Não, não. Agora já aprendi. O leite materno é um alimento completo e ideal para o bebê. Ele contém todos os ingredientes necessários para o crescimento da criança e deve ser exclusivo até os seis primeiros meses. A amamentação é muito importante para a imunidade do bebê, fortalece o sistema imunológico, previne várias doenças até na fase adulta mesmo, como diabetes, hipertensão. A Semana Mundial da Amamentação reúne mais de 100 países e é celebrada oficialmente do dia 1º ao dia 7 de agosto. Mas as ações seguem durante todo o mês. O tema deste ano é todos pela amamentação. E em Rio das Ostras, o que não falta é atividade. A programação nas unidades básicas de saúde segue até o dia 7 deste mês com rodas de conversa e dinâmicas de grupo. Depois disso, as mamães vão passar pelo acolhimento, onde serão acompanhadas até que a criança complete um ano de idade. A gente está aqui, principalmente na Semana da Amamentação, com as portas abertas para receber a comunidade, principalmente as mães. Não só as mães, mas nesse momento também é muito importante o apoio da família, o apoio do pai, da avó, daquele que está mais próximo nesse momento, para esclarecer tudo quanto é dúvida que aparecer em relação à amamentação. Olha, muito bom. A gente continua nesse assunto. As ações do agosto dourado em prol ao aleitamento materno também acontecem em outras cidades do interior. Por isso, a gente vai conversar com o Pablo, já está aqui no telão para a gente. Boa noite, Pablo, já está aqui. Conta para a gente quais cidades também vão ter esse programa. Olá, Saluteo. Boa noite. Olha, em Casemiro de Abreu, as ações começam na segunda-feira e vão até o dia 11 de agosto em todas as unidades básicas de saúde. No final de cada atividade, será realizada a Hora do Mamaço, onde todas as mães presentes vão poder amamentar ao mesmo tempo. Aqui em Rio das Ostras, a Hora do Mamaço foi realizada hoje à tarde. Como nós mostramos na matéria, várias ações em prol da amamentação vêm ocorrendo na cidade. Já em Macaé, o evento será realizado amanhã na Praia do Pecado, das 10 da manhã ao meio-dia, e será realizado pelo Humanize Saúde. E eles, claro, deixaram aí um vídeo para a gente, um convite especial para as mamães comparecerem ao evento. Vamos ver? Olá, sou o doutor André Gervasio, médico obstetra. Eu e toda a equipe do Humanize, convidamos você e sua família a participar do lindo ato de amor em defesa da vida. Mamaço 2017, amanhã, na Praia do Pecado, você e o Humanize Saúde, todos juntos em defesa da amamentação. Vamos ficar atentos a essa programação, porque é muito importante, o leite materno é uma campanha importantíssima para conscientizar. A gente precisa muito disso. Um break bem rápido, mas eu volto já com muito mais notícias. Continue com a gente. E olha, esse continua sendo o nosso assunto. É que durante todo este mês, esse projeto da Unimed Petrópolis vai oferecer diversas atividades para conscientizar a população em ter uma vida mais saudável. A ação tem o apoio do SBT e a nossa equipe foi conferir o show de abertura no Teatro Dom Pedro, que foi ontem. Veja aí. Música para celebrar a solidariedade. Assim foi a abertura do Agosto Verde Solidário, um movimento organizado pela Unimed Petrópolis para incentivar a população a viver de forma mais saudável. Cerca de 500 pessoas lotaram o Teatro Dom Pedro na noite desta quinta-feira para a abertura do Agosto Verde Solidário. O evento foi o pontapé inicial para o movimento que vai oferecer à população esporte, lazer, cultura e, principalmente, incentivar a solidariedade. Eu acho que esse é um aspecto que desperta a essência do ser humano. E é essa a intenção que a gente tem, de promover isso e deixar a humanidade mais saudável com essa pequena contribuição local. No palco, o coral Dó Ré Mi surpreendeu o público com uma apresentação de Tirar o Fôlego. Música O show teve participações especiais e foi comandado pelo maestro Leonardo Randolfo, que este ano é patrono do movimento. Foi um momento muito emocionante poder dividir o palco com essas grandes estrelas e nossas crianças, mais uma vez, brilharam e deram o seu recado e a sua mensagem musical. As ações têm também o objetivo de arrecadar alimentos que vão ser doados para entidades carentes da cidade. O Agosto Verde Solidário tem o apoio do poder público, de movimentos sociais e empresas privadas de Petrópolis. O SBT é um dos apoiadores e a diretora do SBT Rio fez questão de prestigiar a abertura. Maravilhoso. Eu acho que todos deveriam fazer isso, porque é um evento lindo. As crianças são maravilhosas, o rapaz muito bom também. Tudo, tudo foi maravilhoso hoje. Muito bom e durante o fim de semana seguem as atrações do Agosto Verde Solidário lá em Petrópolis. Amanhã às 6 da tarde vai ser realizado o Circuito Imperial de Corais, o Palácio de Cristal, com entrada franca. No domingo, às 3 da tarde, o Serrano Futebol Clube enfrenta o Sampaio Correia no estádio Atilio Marotti. O jogo vai contar ainda com ações de confraternização durante o intervalo, às 3 da tarde de domingo. Vale a pena você conferir. Gente, vamos para a nossa agenda cultural. Vamos saber o que está rolando no interior do Estado nesse final de semana. E hoje, com ela, a Laura Blesman. Veja aí. Amanhã e domingo tem teatro nas cidades de Petrópolis e Teresópolis com a peça O Escândalo de Filipe dos Arte. A comédia é estrelada pelo ator Marcos Caruso, que vive um confeccionista que divide com o público a investigação do escândalo envolvendo o pintor francês. A peça faz parte da programação do Festival Sesc de Inverno. Ainda nas artes cênicas, neste sábado, na quadra do Sesc Nova Friburgo, tem o espetáculo Contra o Vento, um musicals. Baseado no diário fictício de uma ex-namorada do Solar da Fossa, lendária pensão que abrigou nomes fundamentais da arte e do pensamento do nosso país nos anos de 1960. E hoje também, a partir das 10 horas da noite, tem a apresentação do cantor Lourezzo e ele gravou um recadinho especial pra gente. Vim fazer um convite especial pra vocês. Dizer que hoje, a partir das 10 horas, eu vou estar junto com o Sorriso Maroto no Kenzas Raw e Macaé. É isso mesmo, lá no Kenzas. Alô, Kenzas, tô chegando, hein? Queria mandar também um grande abraço pra equipe do SBT Cidade. E saúde, tchau. Tamo junto, hein? E logo em seguida, quem sobe ao palco é o grupo de pagode Sorriso Maroto. Quer muita ação e filme bom? Então é só ficar ligado aqui na tela do SBT. Dilon, um campeão de luta livre, se envolve em um assassinato e é preso tempos depois. Reencontra seu amigo Jake, que é sequestrado. Agora Dilon só tem uma única opção para resgatá-lo. Voltar aos ringues em uma perigosa luta. O Garoto de Ouro, hoje, logo após o programa do Ratinho. Claro, na tela de sucessos, você não vai perder filmaço, hein? Gente, nosso tempo terminou. A você, um excelente fim de semana. Obrigado pela audiência de sempre. Atenção, Bira, o Bira Jara, libera aqui o WhatsApp pra galera anotar. Face, flagrante, final de semana. Manda pra gente, a gente mostra na segunda aqui, tá certo? Uma boa noite, fiquem agora com o SBT Brasil. Até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri